Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre subestações. Seja projeto, estudos de proteção ou até mesmo algum estudo ou projeto que você está desenvolvendo, a gente te ajuda a resolver o problema que você está agarrado aí, que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. E no nosso Mesh Responde de hoje, a gente vai começar com a dúvida do Carlos Detome. O Carlos perguntou o seguinte, na norma CEMIG é usado para a fase IEC, a norma IEC, curva extremamente inversa, característica de curva extremamente inversa, e para neutra mesmo, a norma IEC, com curva long para o pextron. Como que ficam plotadas essas curvas no mesmo coordenograma? A CEMIG tem uma peculiaridade muito grande para as curvas de proteção de neutro, que é a seguinte, ela utiliza curva de tempo definido associada a uma unidade instantânea de neutro para fazer a proteção de neutro, a 51N e a 50N, que a 51N já vira uma tempo definido. Deixa de ser uma 51N, uma curva de tempo inverso, que é uma curva em que a gente define dial de tempo, corrente de partida e a norma e a característica da curva. No entanto, quando a gente vai definir uma curva de tempo definido pura, nos relés pextron mais antigos, eles têm um problema, pois eu não consigo neutralizar a curva de tempo inverso e deixar somente a curva de tempo definida. Então, para eu neutralizar essa curva, o que eu faço? A corrente de partida eu ajusto no máximo, o dial de tempo eu também ajusto no máximo, que o dial de tempo normalmente é 2 segundos das curvas de tempo inverso do pextron, e eu coloco a curva em long, de forma que eu coloco essa curva com a característica de atuação com tempo muito elevado. E aí sim, na curva de neutro, eu ajusto os parâmetros que eu calculei. Para a corrente de partida, eu coloco no IDF, e no tempo definido de neutro, eu coloco no TDF, a unidade instantânea, o ajuste é normal. O grande objetivo é neutralizar a unidade 51N com a curva long, perfeito? E na curva de fase, permanece IEC extremamente inversa com as características de cálculo que a concessionária pede, tá bom? A Franciele Bis Ferreira, ela perguntou quais as funções ANSI que o relé de média tensão deve ter. Quando a gente está fazendo a proteção de subestações, a gente tem que entender que há basicamente 3 condições específicas de subestação, que eu chamo de subestação simples, em que a gente vai ter a proteção na média tensão protegida somente por 50, 51 de fase e de neutro, podendo ter também função 27, subtensão 59, sobretensão 47, desbalanço de tensão ou perda de sequência, e aí vai depender da concessionária. A gente tem a segunda condição, que são a condição de proteção quando a gente tem usinas solares fotovoltaicas. Nesse caso, as proteções mínimas ANSI que a gente vai ter, são aquelas previstas no módulo 3 do PRODIST, que normalmente são a 67 sobrecorrente direcional, 32 direcional de potência, 51V sobrecorrente com restrição de tensão, 50, 51 para fase e para neutro, normalmente também, tá? 47 desbalanço ou perda de sequência de fase, 46 também. Essas são as funções que a gente vai ver normalmente no módulo 3 do PRODIST, mas pode ser que a sua concessionária peça mais funções de proteção para a sua unidade consumidora, e isso é facultado pelo próprio módulo 3 do PRODIST. E a última opção é quando a gente tem geradores em paralelismo momentâneo com a concessionária. As funções mínimas que as concessionárias normalmente exigem é a função 32 direcional de potência, 67, e pode exigir também funções como 27, 59 e 81. Mas eu recomendo ainda que seja utilizado, quando o transformador for delta na média de tensão e estrela na baixa, que é a maioria dos casos, que seja utilizado também a função 59N sobre a tensão de neutro, perfeito? Então, esse foi o nosso Mesh Responde, se você ainda tem dúvida, não deixe ela aí. Manda aqui pra gente nos comentários, siga o nosso canal, se inscreva, se você estiver em qualquer Instagram, Facebook, o que for, se inscreva no canal, dá uma curtida aí, deixa aqui sua dúvida que é o mais importante pra gente, porque o nosso objetivo aqui é te ajudar, e a gente se vê agora no nosso próximo Mesh Responde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho